Menina bonita Um acordo final De acabar com a fome De acabar com a guerra Viver em amor Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Olá, companheiro Do fato rasgado Não estendas a mão Foge do passado Que os homens fizeram Um acordo final Acabar com a fome Acabar com a miséria Acabar com a guerra Viver em amor Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Olá avózinha, poetas, pastores Estudantes, ministros, rameiras, doutores Os homens fizeram um acordo final Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo